Uma versão que eles comprou nessa música em São Paulo, no Manifesto, com imagens de São Paulo, do Stefanoni e do Rio de Janeiro, intercaladas nessa morada. Essa música é uma pecaria mais rasta, mas é uma princesa do metal. Essa música é uma peça, mas é uma princesa do metal. Essa música é uma peça, mas é uma princesa do metal. Ela é a princesa do metal. Ela é a princesa do metal. Amém 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 Amém